Sem Deus eu não sou ninguém Sou como uma brisa que passa Como alguém que não tem mais amigos E acha que tem tudo, mas no fim não tem nada Como um céu cinzento sem cor Como alimento sem sabor É correr sem parar Ver e não enxergar É como construir sobre a areia do mar É perdido estar Sem sair do lugar Sentir-se livre e não se libertar Sem Deus eu não sou ninguém Sou como um rio sem água Uma semente que foi lançada Mas caí dentre os espinhos Foi sufocada É andar sem ter direção Tateando em meio à escuridão É correr sem parar Ver e não enxergar É como construir sobre a areia do mar É perdido estar Sem sair do lugar Sentir-se livre e não se libertar É noite sem lua É não saber amar É crer em falsas teorias Sonhar sem realizar É não ter a razão Verdadeira emoção Viver sem Cristo É viver em vão Viver sem Cristo É viver em vão É Россia Ah É morcekser